Confira algumas dicas de manutenções e cuidados do X-Maxx ABS e descubra mais sobre esse Sport Premium Scooter. Você já sabe, o X-Maxx ABS, além de ser o único da categoria, equipado com controle eletrônico de tração, tem 4 anos de garantia. Ideal para quem busca requinte com esportividade, sem abrir mão do conforto e segurança. Antes de qualquer coisa, é importante que você faça algumas verificações sempre que for sair rodando com o seu X-Maxx. Verifique o farol alto e baixo, a luz de freio e o acionamento das setas, que é um item de segurança útil em ultrapassagens e cruzamentos. Outra dica importante é fazer a calibragem dos pneus semanalmente. Assim, seu scooter terá melhor estabilidade, poder de frenagem e economia de combustível. Para saber a calibragem correta, basta observar as indicações de etiqueta existentes na lateral do seu scooter, no porta-capacetes. Segurança é um ponto muito importante. Por isso, o X-Maxx vem como Smart Key. Basta portar a Smart Key, tanto para dar a partida, como também abrir a tampa do tanque de combustível ou ter acesso ao compartimento abaixo do banco. Lembre-se sempre de conferir o estado das pastilhas dos freios. Elas devem ser trocadas antes de gastarem completamente. Quanto ao óleo, use sempre o que o fabricante recomenda para garantir proteção e desempenho. O lubrificante genuíno Yamalube Scooter, o primeiro lubrificante para scooters produzido no Brasil. Mesmo com a troca em dia, não esqueça de sempre checar o nível do óleo. Se estiver baixo, procure sempre completar, respeitando a marca de nível máximo. O X-Maxx ABS vem com kit de ferramentas original. Com elas, você mesmo pode fazer pequenos ajustes sempre que necessário. Mas, antes de efetuar qualquer ajuste, leia atentamente o manual do proprietário para saber como proceder. É importante cuidar do seu scooter no dia a dia. Fazer a correta lavagem para ele ter o melhor desempenho e ficar sempre com aspecto de novo. Os produtos e acessórios necessários são esponja, pano, água, detergente neutro ou shampoo. O scooter deve ser lavado começando pela parte de cima e seguindo para baixo. Porque, do contrário, os detritos que ficam junto às rodas podem riscar as carenagens. E muito cuidado ao utilizar jato de alta pressão para que a umidade não prejudique a parte elétrica nem os sistemas de freios. E uma dica muito importante, não usar qualquer solvente agressivo. Estes podem danificar a estrutura do seu X-Maxx ABS, como as borrachas e a pintura do motor. Para ter o seu scooter com melhor funcionamento e manter a garantia Yamaha de 4 anos, é essencial que você faça todas as suas revisões corretamente e dentro do prazo. Revisão em dia significa seu scooter em plenas condições de funcionamento. A Yamaha possui revisão preço fixo, onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. E olha que coisa boa! Na primeira e na segunda revisão, a mão de obra gratuita. A primeira revisão acontece aos mil quilômetros ou seis meses. A segunda, aos cinco mil quilômetros ou doze meses. A terceira, aos dez mil quilômetros ou dezoito meses. E as demais, acontecem a cada cinco mil quilômetros ou seis meses. O agendamento do serviço é obrigatório, podendo ser feito por telefone, pelo site ou mesmo pelo aplicativo da Yamaha. O pagamento pode ser parcelado no site ou na concessionária. Pronto! Agora que você já sabe tudo sobre as dicas de uso e manutenção para manter o seu X-Maxx sempre impecável, vamos falar dos itens indispensáveis para a sua proteção. Use sempre o capacete. E não se esqueça de usar óculos ou viseiras. Além de proteger contra o vento, evita que objetos atinjam seus olhos. Jaquetas, sapatos fechados, calças e luvas são extremamente eficientes na sua proteção. Prefira roupas que cubram suas pernas, tornozelos e pés. E lembre-se, quem vai na garupa também deve ter os mesmos cuidados. Prepare-se para fazer bonito com o X-Maxx ABS. Lembre-se de seguir todos esses procedimentos para sempre manter o seu scooter em perfeito estado. X-Maxx ABS. Sport Premium Scooter.